Oi, Lisa! Oi, Lisa! Oi, Lisa! O que eu falei? Difícil falar agora, né? Bom, gente, eu... Nessa caminhada, é o que eu falei. A gente só tá aqui por conta de todo mundo que nos antecebeu e por conta de todo mundo que tá a mão. Tem uma coisa que eu... Eu não sei, né? Quando a gente começa, a gente nunca tem certeza se a gente chega onde a gente tá planejando chegar. Mas tem uma coisa que é fundamental. É por quem que a gente vai dividir o caminho? Pra quem que a gente vai dar a mão no caminho? Quem vai estar do nosso lado no caminho? E aí eu preciso dizer o seguinte, que tá nesse caminho, caminhando ao lado da Juliana, caminhando ao lado do meu coletivo, sobre resistência e luta, todas as companheiras e companheiras do meu coletivo, caminhando ao lado da minha família, o meu irmão chorão já tá chorando ali, o Valdson, o neném tá ali do outro lado. Não, tá aqui? Eu tinha de vista ali, agora você já tá aqui. O Valdson todo mundo conhece, né, gente? Porque o Valdson tá no dia a dia da militância. Mas eu tenho outro irmão. Vem cá, vem aqui, papai. Aliás, aliás, teve uma companheira que eu acho que ela ainda tá aqui, que essa semana ela me contou, semana passada, ela me encontrou, e aí ela tava assim, ai, você quer candidato? Pra candidato? Você? Que levada com a Diana, né? É. Aí uma pessoa que tava ao lado falando assim, ela é o Valdson. Quando eu disse pra ela, ela é o Valdson. Você é o Valdson? Não, não. Se você é irmão do Valdson, tá ali a Jerusa. Se você é irmão do Valdson, então tá resolvido. É isso, né, Jerusa? Ela falou pra mim. Tão contando, Jerusa. Então é isso. Se eu sou irmão do Valdson, tá resolvido. Então, gente, eu tenho essa firmeza, eu tenho esse alicerce, eu tenho essa base, e eu conto demais. Com cada companheira, a gente chama de companheiro e de companheira, quem a gente divide o pão, quem a gente divide ideias, quem a gente divide ideais, e quem a gente divide a vida. Então, nessa caminhada, tá com companheiras e companheiras de tanta luta e de tanta confiança, viu, Fábio? De tanta confiança nessa caminhada, e preciso dizer, pra além do meu coletivo Sonhos Tem Se Muda, que eu quero muito agradecer a confiança, tem várias outras forças, vários outros coletivos, vários outros agrupamentos que estão chegando, que estão vivos, que estão se somando, porque essa construção tá aberta, tá com a porta esquerda parada, pra quem quiser, quem puder chegar, porque vamos precisar de todo mundo. Vamos precisar de todo mundo. Cadê? A Juliana de volta, traz a Juliana de volta pra cá, que nós queremos finalizar chamando o parabéns, cadê a Ju, cadê o Jefferson, nosso companheiro dono da casa? Gente, tem uma outra coisa que preciso registrar. Hoje passou por aqui, eu falei de algumas presenças que eu queria registrar. Passou por aqui a companheira Ivone, companheira Ivone, que foi presidenta do sindicato dos bancares, e que também tá numa caminhada, numa luta, construindo, começando a construir a plena de natura dela de vereador. Nós, mulheres, a gente não pode, não precisa disputar de maneira que a vida está confundindo, a gente vê os homens disputando, e é por isso que a Ivone passou aqui hoje. Outra companheira que eu tenho andado muito de mandada é com a Luca, nossa única vereadora, mulher, da nossa baseada do PT. Então, gente, é com essa caminhada, com essa confiança, que eu quero convidar vocês, convidar vocês pra festejar, comemorar, celebrar a fita comigo, morrer com o tíquio, amo fazer aniversário, e que esse aniversário tá sendo muito feliz, porque tem muito afeto. Então, eu quero muito convidar vocês pra comemorar comigo, pro parabéns comigo, e... Cadê? Deixa eu ver, hein? Cadê a Maria? Eu não vi a Maria.